Música Orientador de linha de frente, Ricardo Bofi Coreógrafo, Ricardo Bofi, baliza Isso, baliza Vamos agora ao repertório Concordando Isso, concordando o prédio Luan Santana Acordando, perdão Acordando o prédio Luan Santana Nona Sinfonia de Beethoven Asa Branca, Luiz Gonzaga Agradecimentos à Prefeitura Municipal de Piraí do Norte Secretaria Municipal de Promoções Social de Piraí do Norte Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer Da cidade de Piraí do Norte CMTCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente De Piraí do Norte Com vocês A partir de agora A apresentação Da FAMPN Aplausos 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 O que é isso? 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 É verdade... A tirada! Eu só queria agradecer e ficar bastante construtado e o meu forte é trabalhar com criança, gente E vem uma criança que está acostumando Que é só de vezes E o desafio de vocês aqui hoje Que nem aqueceu Isso é muito significante Por mais que vocês tocarem Deus abençoa isso aí E esse é o grande caminho É o primeiro evento Que vocês estão participando Percebiam nervosismo Mas a positividade foi forte Então só quero agradecer aqui primeiramente a Deus A oportunidade Da prefeitura de Rio Grande do Norte Que vai cair o Ricardo Nosso coordenador Gilbano Para estar à frente desse projeto E o pessoal da Secretaria O Conselho Federal de CNCCA E uma pessoa de Dixos E toda a sua equipe Então só quero agradecer E é muita emoção Espero que fique marcado para vocês E dizer que são 90% crianças por mês Mas é mês e mês, gente Se eu tiver um título para Deus Então é muito gratificante Eles estão iniciando A música já costumé Ressalida Tá bom? Muito obrigado a todos Obrigado 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 Obrigado